Ô famosinha do Instagram, vê se me esgota me ouve Ô famosinha do TikTok, vê se me esgota me ouve Ô vai, vai fazendo a coisa, é bala fumando tudo Eu vou gravar um vídeo seu, rodando na lã de ruba Só isso vai fazendo a coisa, é bala um vídeo todo Eu vou gravar um vídeo seu, rodando na lã de ruba Só isso vai fazendo a coisa, é bala um vídeo todo Eu vou gravar um vídeo seu, rodando na lã de ruba Vacilei, acabou vazando aquele vídeo seu dentro do carro Me mamando, vacilei, acabou vazando aquele vídeo seu dentro do carro Me mamando, vacilei, acabou vazando aquele vídeo seu dentro do carro Me mamando, os quatro cantos da favela só toca ele mesmo Mas esse é o Didi Dubai, o tubarão do Electrofine Ô famosinha do Instagram, vê se me esgota me ouve Ô famosinha do TikTok, vê se me esgota me ouve Ô vai, vai fazendo a coisa, é bala fumando tudo Eu vou gravar um vídeo seu, rodando na lã de ruba Só isso vai fazendo a coisa, é bala um vídeo todo Vou gravar um vídeo seu, rodando na lã de ruba Só isso vai fazendo a coisa, é bala um pouco todo Vou gravar um vídeo seu, rodando na lã de ruba Vacilei, acabou vazando aquele vídeo seu dentro do carro Me mamando, vacilei, acabou vazando aquele vídeo seu dentro do carro Me mamando, vacilei, acabou vazando aquele vídeo seu dentro do carro Me mamando, nos quatro cantos da favela só toca ele mesmo Me bebe, cara Mariciante de Dubai, o tubarão do Electrofine